O problema dele é que ele não sabe parar. Ó, já tá em R$125,00, meu irmão. Botou quanto, hein? Botou R$50,00. Aí já tá quase final. Já, ó. É isso. Pronto, triplicou. Ó, R$150,00, ó. Isso já triplicou o seu valor. É porque esse joguinho é muito lindinho. É tonto, né? É tão clássico, né? Gente, esse jogo foi... R$250,00, não. R$250,00, peste. Você botou R$50,00. Pronto, aí. Aí, parou. Deixei uma vez, ó. Saia. Saia. Isso aqui pra vocês não começarem a jogar, tá? Esse jogo vai ser... Ah, eu comei fio, tá aí. Ele já ganhou... O Google já chegou a ganhar quantos? R$5,000. 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 Não ganhou no zinho. Não ganhou não, nem outro jogo. Mas no Google já ganhou quantos já? Quase. Quase ganhou no zinho, não ganhou. Aquele da 15 vezes. R$1,000. Ele chegou até o 15 vezes já. A 15 vezes já? A 15 vezes já não. A aposentadoria ia ficar tronda, né? Vai. Vai. É, ficou lindo demais esse jogo, velho. Ficou legal, não foi? Sim. Ai, perdi. Ai, ai, ai. Se quiser pode parar. Não, não, porra. Vai, 60. Por lá. Só o que eu sei, ó. Ó. Oi. Ui, ó. 90. Diga, meu irmão. 15 vezes é apagado. Podia ter parado. Podia ter parado. 15 vezes. Ele conseguiu, amigo, chegar até aqui. Olha. Ok. Pensa o seu sonho. Pensa o seu sonho. Vamos ver. Ó. Ah. Uma vezinha só, Enéas. Esse joguinho não lançou ainda. Eita. Vai, vai. Vai, vai. Senta. Eita. Parem, né? Parem, né? 90. Parem, né? 100. Parem, né, filhaço? Vai, vai. Vai. Pode sair se quiser. Olha, olha, o que que é, ô. Olha, ele já ganhou. Aqui, ô. Dobrou, não foi? E você muda o valor aqui embaixo. Ó, olha. Aqui, ó. 10 centavos. Eu pedi pra eles fazerem um jogo de 10 centavos também. Ó. Não, não, não. Não, tá bom. Chega. Por hoje chega. Tá? Vou, vou, vou. Pode ser ver mais brilhante. Tá vendo? Liga. É isso, você vê. Eu perdi de cara. Já você e o Gugu teve sorte. É sorte. É sorte. É. Foi lindo o jogo. Num dia, quando... Vai ser o jogo mais esquiçado da plataforma isso aqui. Ele tá lindo. Eu pedi pra ser o Canguguzinho. É. Foi bom, foi hoje. Você gostou? Gostei. Gostei, pô. É o dia melhor do meu dia que eu sou da vida. É mesmo? É. Do lado da minha mulher, né? Do lado de vocês, né? Você imaginou viver tudo isso? Não, nunca imaginou. Olhão bonito, né, né? Você tem, né? É, é. O olho do seu pai e do seu homem é assim, é? É, não, é, não. Meu bisavô. Seu bisavô? É. Oxê. Do lado da sua mulher, né? Do lado da minha esposa, hein? É esposa. Você vai ver no último dia, meu amor, aí. É mesmo, né? Vai me falar. Tá surpresa. Vou comprar um botão de rosa. Vou dizer ninguém, não. Ela merece. Vou dizer ninguém, não. Deixa eu ver. Doutora Chana. Opa. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Me diz uma coisa, doutora. Eu tô com alguns pacientes aí, que eu acho que precisa que a senhora bata um papo. Eu sei. Tem gente com problemas seríssimos. Eu sei. E eu quero que você seja muito eficaz na consulta. Eu vou tentar. Porque eles me pediam muito tempo pra trazer uma profissional como a senhora. Eu sei disso. Entendeu, doutora Chana? Eu sei disso. Então, obrigado por ter topado. Eu sei que você tem muitos clientes, né? Sim. Viu? Agora, deixa esclarecendo pra você que eu não trabalho nem com Pix, nem com PeloSuz, nem com cartão de crédito, nem com... Não, a sua assistente me falou e a gente vai passar o dinheiro em mãos. Tá bom. Viu? Não se preocupe. Tá bom. E pra senhora ter vindo, né? Ter deixado a sua clínica, né? Que ao mesmo tempo que você trabalha lá, você é internada lá, a gente sabe disso. Eu sei disso. Viu? É isso. Vou chamar as pessoas, tá? Ok, porque... E a doutora Chana. Tá bom. Tudo bem, gente? Tô só esperando a assistente... Eu também tô nervoso. Tô só esperando a assistente da doutora... Eu tô nervosa também. Você vai entrar junto com o seu esposo. É. É a terapia de casal, que ela vai fazer com vocês, tá? Aham. Tô só esperando a assistente dela vir, da doutora Chana, pra gente começar, tá? Vocês estão boazinhas, por que que eu tenho que passar? Você vai precisar passar. Eu falei que eu tô bom da cabeça, não. É, vocês vão... É, terapia de irmãos. Tá. E aí, você é a primeira, tá, Luiz? Terapia de gente doida mesmo. É o que você é, de louca mesmo. E que eu mesmo assisto, é não? Não. Ela é tudo junto. Ela é uma das melhores profissionais, inclusive, da clínica que ela é internada. Vamos fazer uma oração aqui, galera. É o orar. É. E muito menos taquinada na nossa cabeça. Que ela faça logo o nosso teste, que a gente passe pra ser logo aposentada. Francia Guiá, deixa eu dizer uma coisa a você. É muito importante que você participe... É muito importante que você participe com o seu marido. Sim, mas eu tô já na meditação aqui, pra dar tudo certo, né? Mas não precisa ter medo, não. Ela é calma. Ai, abençoe a gente nessa noite, abençoada. E tire toda essa energia negativa. Pela vende a dela. Pela vende a dela. Pela vende dessa psicóloga, Xana. Procurada pela... Não, é pici louca. Ela é pici louca. Pici louca. Doutora Xana. Gente, gente. Ela é internada. Na verdade, assim, ela é internada nessa clínica e ela acredita que em uma vida passada ela foi psicóloga. Ai, que tranquilo. Entendeu? Então ela acha. E aí, por ela ser muito fã da Casa da Barra, o pessoal deu laudo e ela veio. Entendeu? Mas tá todo mundo aí. Tá todo mundo. Mas isso agora é de verdade, tá, gente? Agora é realmente real. Agora é real mesmo, tá, meninas? Então a gente faz isso, justamente por ela. Porque ela é muito fã, tá? Mas tá aqui a ambulância, o pessoal, tá todo mundo. Se ela se exaltar, aí vocês já sabem, já saem correndo. Viu? Ela surtar, né? É. Deu uma escléia. Deu. Acompanhe. Pode vir. Acompanhe. Boa sorte. Obrigada. Espera, eu não sei se você vai precisar. Vou lembrar. Volta mesmo. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Prazer. Prazer em conhecer. Eu disse que na sangralo, gosto de olhe, a brava da água. Tudo bom? Tudo bom. Tô contendo a graça, mas tudo bem. Eu sou feliz. Ah. Algum problema? Não. Quero saber o seu. Só tem pra lhe ouvir. Claro. Então vamos lá. Nasceu uma verruca perto da minha virilha. Eu queria saber o que a gente pode, e ela tá mexendo com o meu psicológico. Eu queria saber se você tem alguma dica pra me dar, o que eu posso fazer. O que eu posso fazer com você, eu indicaria que você pegasse uma pinça e arrancasse. Foi na virilha e no pinguello. Querida, querida, eu não trabalho a consulta, senão vou ter que botar você pra fora. Viu? Desculpa, doutora Chana. Olha, eu não vim aqui, você já tá errada. E vim aqui pelo SUS. Mas quando eu tô, eu vou lhe atender por educação, porque é pelo SUS. Tô entendendo a piada, né? Não é nenhuma piada não, minha querida. Agora, se você não respeita os meus problemas, a culpa já é sua. Isso fala muito sobre isso. Fale baixo, que você tá no meu consultório. Eu tô falando alto. Tá, falando alto. Fale baixo, tão vindo, que aqui quem manda sou eu. Você quer que eu arranque a Regina, porque o nome dela é Regina, não vai dar a minha verruga. Como? Regina. Você quer que a Regina vá embora? Vagina. Vagina. Eu não quero que ela vá embora, eu quero aprender a lidar com a minha verruga. É que é muito diferente. E eu já disse a você que eu se acasse. Você não perca a minha paciência, cacete. Maraísa, pelo amor de Deus. Que Maraísa? Doutora Chandra, tem respeito em minha pessoa. Meu pai do céu, eu nunca passei por isso. Passar um pouco aqui na Regina também. Quer ver a Regina? Aqui é um hospitório de respeito. Continua, por favor. Meu namorado, que ainda não é meu namorado, que ele não sabe que ele namora ainda. Ele tá com a namorada dele hoje. Ele gosta muito da Regina, então eu tô sentindo um certo ciúme pela minha verruga que tem na minha virilha. O que você acha sobre ele? Acho que você tá com o vidro no cu. Eu falei o que pra você? Que você tirasse uma pinça. Tá, e se eu quiser, a derruba. Nossa, caralho! Com ela, fique com ela! É o Yanni, é o Yanni, querida, por favor. Que você contenha. Deixe aí, por favor. É pra dormir, amor. Meu amor, esse dedo que ele vai me dar a você. Vai lá pra cá. Fica a posição certa, papai e mamãe, o que você quiser. Vai. Eu tô meio estrelada, cuidado com o que eu tô mais fazendo. Por favor. Quer ajuda, doutora? Tem que ter um bandante pra cá também, eu também não, não sei. Para da boca. Faça a... A... Até o fim, a... Não amou, vá até a... Se tu infeste, não vai até a... Não vou não, não amou. Eu vou enfiar meu pé bem na tua boca. Não pode não, não vou afastar. Aaaaaaah! Eu vi que sua mãe não aprendeu, não se assinou o seu A. Cadê o alfabeto todo? A, B, C, D, E, F, G? Eu não tenho mãe, tá? Eu não tenho mãe. Eu não tenho mãe, eu nasci de um pôrmo. Aaaaaah! 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 Você pega bem na ferida. Aaaaaah! Como você? Eu tô achando, a senhora me pegou tão de jeito assim. Aaaaaah! Aaaaaah! Você só gosta? Bom, boa morena assim, cavalona. Olha o que eu faço com o pé. Aaaaaah! Aaaaaah! Eu acho que a Thalita tá aposentada, essa mulher elástica. Aaaaaah! 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 Eu sou profissional, meu amor. Nada que você vai fazer me atrair. Nada. A Vanessa é doida. Acho que não é assim pra ser psicóloga, não. Tem que baixar aqui alguma cumba. Você tá incorporada no diabo. Eu fiz com minha amiga Vanessa. Que Vanessa? Tem que ser que não tá com um trelo duro bem aí. Isso não existe não. Cheira de pique. Aaaaaah! 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 Make me swear! Make me brother! Make me look! Isso foi minha ação, é? Rua! Vai! Eu concordo. Me ajuda a doutora. Quero! Queira esse demônio daqui! A próxima estação é quando? Vai que lá no cara do caralho! A próxima estação é quando? Doutora Xanga, é o seguinte. Os pacientes aqui, eles são desse nível a pior. Você vai ter que ter muito discernimento pra saber lidar. Sei de... Tá? Então tem uns que você vai precisar usar realmente força bruta, se for necessário. Tem choque elétrico? Não, aqui a gente não usa choque elétrico não. Eliane, pode chamar a próxima paciente, tá?